Música Eu olho nesse trabalho como se fosse um grito, tá? Uma explosão que eu tive em um momento que eu não aguentava mais A pressão que a gente vinha sentindo naquela época Continua sentindo até hoje E eu não sou o tipo de pessoa que sai na rua Levanta a bandeira e começa a gritar A minha maneira de exprimir o que eu sinto é exatamente pelo meu trabalho Música Eu comecei a trabalhar com carvão E o carvão tem essa conotação desgastada, né? Uma cor consumida E aí eu peguei e imaginei exatamente isso Como que seria mostrar essa situação que a gente vem vivendo E peguei o que a gente tem de mais valioso Que é a nossa bandeira e nosso hino, né? Desmembrei as três partes Quando você corta uma coisa Você tem uma conotação de destruição De exatamente o que a gente vem perdendo nesses últimos tempos Entendeu? De identidade Música Peguei a letra e comecei a cortar Em formas, em conjunto de palavras ou palavras sozinhas Que dessem um sentido integral E deu 75 trabalhos Que ele é prensado como marca d'água no papel Para mostrar exatamente, assim, essa baixa estima Que a gente vem tendo nesses últimos tempos, né? Música 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 Música